Salve família aqui do canal Poupetes Esportes Galera para esta terça-feira dia 30 de março de 2021 Selecionei 15 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta terça-feira, beleza? A gente começa lá pelo Europeu Sub-21 Temos a seleção da Alemanha Sub-21 Contra a seleção da Romênia Sub-21 Nesse confronto galera, eu vou investir na seleção da Alemanha Sub-21, né? Tá certo que essa seleção da Romênia Sub-21 É uma seleção que vem de 4 jogos que não sabe o que é perder Até vem jogando bem Mas a seleção da Alemanha Sub-21 Apresenta aí melhores jogadores Por conta disso, foi de melhor opção a Alemanha Sub-21 para vencer casa Paga no ponto 61 Tá com medo do resultado negativo Aí você faz o que? Deixe o jogo de fora, beleza? Pulamos agora para a Espanha Sub-21 Contra a República Tcheca Sub-21 A seleção da Espanha Sub-21 Que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 empate A seleção da República Tcheca Sub-21 Que nos últimos 5 jogos vem de 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates consecutivos Nesse confronto galera, eu vou investir na seleção da Espanha Sub-21, né? A seleção da República Tcheca é uma seleção que vem jogando bem bem Mas o elenco da Espanha Sub-21 é muito melhor tecnicamente, né? Então vou de melhor opção aqui o que? Espanha Sub-21 para vencer casa Paga no ponto 55 Opção mais arriscada vai ser jogo abaixo de 12 gols e meio Que nesse exato momento está pagando ali 1 ponto 85 Beleza? Pulamos agora para a seleção da Itália Sub-21 Contra a seleção da Eslovênia Sub-21 Aqui é um confronto galera, em que a seleção da Itália Sub-21 Leva vantagem no confronto, né? Porque é uma seleção que vem de 5 jogos que não sabe o que é perder Como vocês observam, vem ali de 3 vitórias e 2 empates consecutivos, né? A seleção da Eslovênia Sub-21, além de ser inferior tecnicamente Não está numa boa fase Vem de 4 empates e apenas 1 derrota, né? E a seleção da Itália é muito superior tecnicamente Uma seleção que tem melhores jogadores Por conta disso, a gente vai de melhor opção aqui o que? Itália Sub-21 para vencer casa Pagando ali 1 ponto 55 Opção mais arriscada vai ser jogo abaixo de 12 gols e meio Que nesse exato momento está pagando ali 1 ponto 80 Beleza? Pulamos agora para a Copa das Nações Africanas Temos a seleção de Camarões contra a seleção da Ruanda A seleção de Camarões que vem muito mal, né? Vem ali de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas seguidas nos últimos 5 jogos A seleção da Ruanda que nos últimos 5 jogos tem ali 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias Porém, a seleção de Camarões é uma seleção que apresenta melhores jogadores do que essa seleção da Ruanda, né? E acredito que mesmo a seleção de Camarões Vindo ali de 3 jogos que não sabe o que é vencer Com 3 derrotas seguidas Acredito que o Camarões aqui vença o confronto Então vou me arriscar nessa seleção de Camarões Vou de melhor opção Camarões para vencer casa Pagando o ponto 66 Está com medo de uma possível zebra Aí você faz o que? Deixe o jogo de fora Beleza? Pulamos agora para o Campeonato Carioca Taça Guanabara Temos o Fluminense contra o time do Vasco O Fluminense que nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas O time do Vasco que nos últimos 5 jogos tem ali 4 empates e apenas 1 vitória Na tabela de classificação o Fluminense está ocupando a 5ª posição E o time do Vasco está ocupando a 8ª colocação Esse jogo aqui, galera, promete ser movimentado em gols, né? A gente vê que o time do Vasco é um time que ultimamente tanto está fazendo gol como também está levando, né? Não é à toa que os últimos 5 jogos do Vasco, todos os últimos 5, bateu o Ambas Marca A gente vê também que os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes 3 jogos bateu o Ambas, apenas 2 jogos não bateu, né? Então, acredito muito que seja um jogo bem movimentado em gols Por conta disso, a melhor opção desse confronto vai ser o Ambas Marca Não está mostrando ainda as odds do Ambas Marca, mas vai ser a melhor opção E a opção mais arriscada vai ser empate seco nesse confronto Beleza? Pulamos agora para a Copa do Nordeste Temos o time do CRB contra o time do ABC O time do CRB que nesse confronto leva uma certa vantagem, galera É um time aí que tem jogado super bem, né? Os últimos 5 jogos do CRB ele tem 3 vitórias e 2 empates O time do ABC é um time que não vem jogando mal, vem jogando bem, né? Vem ali de 3 vitórias e 2 empates Na tabela de classificação do Grupo A, o CRB é o segundo colocado E o time do ABC no Grupo B é o quarto colocado, né? O time do ABC é um time que vem jogando super bem Vem, só que o time do ABC é muito melhor tecnicamente e joga no seu estádio, né? Então, vou acreditar aqui nessa vitória do time do CRB Vou de melhor opção CRB para vencer jogando casa Pagando ali 1.59 Opção mais arriscada vai ser jogo de ambas marcas Pagando 1.89 Beleza? Pulamos agora para o campeonato colombiano Temos o time do Tolima contra o time do Atlético Nacional Eu vou investir aqui nesse confronto no time do Atlético Nacional, galera O time do Tolima já vem ali de 3 jogos que não sabe o que é vencer Está em uma sequência muito ruim Como vocês observam, já o time do Atlético Nacional vem em uma sequência melhor Vem ali de 4 vitórias e apenas 1 empate nos últimos 5 jogos, né? Vem em uma fase muito boa Na tabela de classificação, o momento do Atlético Nacional também é muito melhor É o líder do campeonato Já o time do Tolima está ocupando apenas a 5ª colocação Por conta disso, galera, vou investir aqui no time do Atlético Nacional Vou de melhor opção Dupla chance a favor da equipe do Atlético Nacional Pagando ali 1.53 Outra boa opção é o abaixo de 12 gols e meio, né? Que nesse exato momento está pagando 1.53 Já que são dois times que dificilmente faz jogos com uma média de gols alta Beleza? Pulamos agora para Jaguares de Córdoba contra Júnior Barranquilla O time do Jaguares de Córdoba aqui nos últimos 5 jogos Vem ali de 2 vitórias e 3 derrotas seguidas O time do Júnior Barranquilla aqui nos últimos 5 jogos Vem em uma sequência melhor Vem de apenas 1 derrota 3 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, né? Na tabela de classificação, o Júnior Barranquilla está ocupando a 7ª posição E o time do Jaguares de Córdoba está ocupando a 10ª colocação Nesse confronto, galera, eu acredito que o time do Júnior Barranquilla Mesmo jogando fora, não perde para este time do Jaguares de Córdoba, né? O time do Júnior Barranquilla aí é bem melhor tecnicamente Então vou de melhor opção aqui o quê? Handicap zero a favor da equipe do Atlético Júnior Barranquilla Que é o empate anula, né? Pagando ali 1.58 A opção mais arriscada vai ser jogo abaixo de 12 gols e meio Que nesse exato momento está pagando 1.57 Beleza? Pulamos agora para a Europa Copa do Mundo Qualificação Temos a seleção do Azerbaijão contra a seleção da Sérvia A Sérvia nesse confronto, galera, muito mais muito favorita, né? É uma seleção aí bem melhor tecnicamente É uma seleção que tem ali costito, que joga bem demais, né? Tem também o Gudej que é muito bom jogador, né? Então a melhor opção aqui não tem pra onde correr Vai ser a seleção da Sérvia pra vencer fora Pagando ali 1.33 A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento está pagando ali 2.5, né? Pagando super bem Esse acima de 2.000 também está valendo a pena Beleza? Pulamos agora para a seleção do Chipre contra a seleção da Eslovênia A seleção do Chipre que nos últimos 5 jogos vem ali de 3 derrotas, 1 empate E apenas 1 vitória A seleção da Eslovênia que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e apenas 1 derrota Nesse confronto, galera, eu vou investir na seleção da Eslovênia, né? É uma seleção aí bem melhor tecnicamente, né? Uma seleção que apesar de vir de derrota pra seleção da Rússia É uma seleção que já surpreendeu a seleção da Croácia, né? E essa seleção do Chipre é uma seleção muito fraca tecnicamente Então vou de melhor opção Eslovênia pra vencer fora Pagando 1.61 A opção mais arriscada vai ser jogo acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento está pagando ali 2.25 Beleza? Pulamos agora para a seleção da Eslováquia Contra a seleção da Rússia A seleção da Rússia mesmo jogando fora Leva uma certa vantagem nesse confronto, galera Porque é uma seleção que já vem ali de 2 vitórias consecutivas, né? E é uma seleção bem melhor tecnicamente do que essa seleção da Eslováquia, né? Então acredito que a seleção da Rússia Mesmo jogando fora vence o confronto Então vou de melhor opção Rússia pra vencer fora Pagando ali 1.85 Se você tiver com medo do resultado negativo Aí você faz o que? Deixe o jogo de fora Beleza? Pulamos agora para a seleção de Montenegro Contra a seleção da Noruega A seleção da Noruega que mesmo jogando fora Leva uma vantagem no confronto Porque é uma seleção que apresenta aí Melhores jogadores, né? É uma seleção que tem ali Odegaard que joga bem demais, né? Tem também ali Haaland que joga super bem E eu acredito que a seleção da Noruega Mesmo jogando fora E mesmo vindo ali de derrota pra seleção da Turquia Vence essa seleção de Montenegro Beleza? Então vou de melhor opção aqui o que? Noruega pra vencer fora Pagando ali 1.66 A opção mais arriscada vai ser jogo de ambas equipes marca Que nesse exato momento Tá pagando ali 1.95 Beleza? Pulamos agora para a seleção de Pais de Gales Contra a seleção da República Tcheca Nessa partida, galera Eu vou investir na seleção do Pais de Gales, né? Tá certo que é uma seleção que Já vem de derrota Nessa mesma competição Pra seleção da Bélgica, né? O Pais de Gales acabou perdendo A seleção da República Tcheca É uma seleção que não vem jogando mal Vem jogando bem Porém, na minha humilde opinião A seleção do Pais de Gales Apresenta melhores jogadores Do que a seleção da República Tcheca, né? É uma seleção que tem ali Daniel James Que joga demais, né? Tem Gareth Bale Que joga super bem Né? Então acredito muito nessa seleção aí Do Pais de Gales Acredito que vença o confronto Então vou de melhor opção aqui O que? Pais de Gales Pra vencer jogando casa Mas é bom você Se assegurar no empate Beleza? Tá pagando 1.50, né? A dupla chance A favor da seleção do Pais de Gales E a opção mais arriscada Vai ser jogar Abaixo de 12 gols e meio Que nesse exato momento Galera Tá pagando ali 1.60 O abaixo de 2.5 Beleza? E pra finalizar não, galera Dando continuidade aqui, né? Próximo palpite Lá na Irlanda do Norte Premiership O time do Bale-Mena Contra o time do Kevick-Gales O time do Bale-Mena Que nesse confronto Leva muita vantagem Porque É um time que tá Numa ótima sequência, né? Vem ali de 3 vitórias e 2 empates Nos últimos 5 jogos O time do Kevick-Gales Vem ali de 3 derrotas 1 empate E apenas 1 vitória Na tabela de classificação O time do Bale-Mena É o sexto colocado E o time do Kevick-Gales Tá ocupando A décima primeira colocação Nesse confronto, galera O time do Bale-Mena É muito favorito, né? É um time aí Bem melhor tecnicamente Vem em uma ótima sequência também, né? Vem jogando bem demais Então vou de melhor opção Bale-Mena Pra vencer casa Pagando 1.40 A opção mais arriscada Vai ser jogo Acima de 12 gols e meio Que nesse exato momento Tá pagando 1.80 Beleza? Agora sim, finalizando Lá no mundo amistoso Internacional Temos a seleção da Costa Rica Contra a seleção do México A seleção mexicana Que nesse confronto aqui Leva uma certa vantagem Porque A seleção da Costa Rica Não vem jogando bem Vem de 3 derrotas E 2 empates, né? E é uma seleção Muito mais fraca Tecnicamente, né? A seleção mexicana Aí apresenta melhores jogadores E acredito que o México Nesse confronto Vença a partida Então vou de melhor opção México Pra vencer fora Pagando ali 1.66 Opção mais arriscada Você vai o que? No ambas marcas, né? Que tá pagando ali Super bem Pagando 2 Esse ambas marcas Tá valendo a pena também Beleza? Então é isso, galera Os palpites foram esses E vamos agora Com as possíveis zebras Beleza? Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei pra vocês A primeira Lá pela Costa Rica Primeira divisão O time do Gicaral Para surpreender O time do Herediano Pagando ali 4.33 Beleza? Próxima zebra Lá pelo campeonato espanhol Da segunda divisão O time do Sporting De Gijon Para surpreender O time do Raio Valecano Pagando 4 Beleza? Próxima zebra Lá pela Irlanda do Norte Premia Chip O time do Duganon Para surpreender O time do Glenavon Pagando 4.50 Beleza? Última zebra Também pela Irlanda do Norte Premia Chip O time do Portadol Para surpreender O time do Cruzardes Pagando ali 5.75 Beleza? Um aviso muito importante Família Não vão investir alto Nessas zebras Que o índice de acerto É muito baixo Beleza? Então é isso galera As zebras foram essas E vamos agora Com os bilhetes prontos Beleza? Vamos agora Com o primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa tripla Que tem aí A seleção de Camarões Para vencer casa Pagando ali 1.66 O time do CRB Para vencer casa Pagando 1.60 E o time do Balimena E o time do Balimena Para vencer Jogando casa Pagando 1.48 Beleza? Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta terça-feira Beleza? Então é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza? Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa dupla Que tem aí A seleção da Itália Sub-21 Para vencer casa Pagando 1.52 E a seleção da Espanha Também sub-21 Para vencer casa Pagando 1.55 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta terça-feira Beleza? Então é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui!